Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Tio Verão. A atividade de hoje é muito legal. Hoje nós vamos trabalhar com simetria. O que é esse negócio de simetria? Simetria é quando um lado é igualzinho o outro lado, ok? A mesma coisa se você tivesse ver no espelho. Um lado está igual ao outro. Vamos lá, vem comigo. Agora vou precisar de uma parte de uma folha. Pode ser metade dela, pode ser um pedacinho, que depende do tamanho do desenho de vocês. Eu vou fazer o que agora? Vou dobrar ele ao meio. Nessa parte da dobra, onde eu vou começar a desenhar, certo? Então vou começar a desenhar por aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer um personagem. Então vou começar a desenhar a cabeça dele. Primeira coisa, vou definir o tamanho do meu personagem. Olha o que eu faço. E vou marcar daqui até aqui o meu personagem. E vou dividir em três partes aqui, olha. Se você não conseguir dividir assim, pode dividir com régua, não tem problema. Só mais ou menos, hein? Então essa primeira parte vai ser a cabeça dele. Então vou desenhar metade dele só. Certo? Metade da cabeça. Desenhar uma orelha aqui. Se quiser desenhar cabelo, pode desenhar também. Vou desenhar agora aqui, olha. O corpo. Como se fosse uma coxinha. E vou desenhar a perna dele. Olha que legal. E agora o braço dele. O braço não pode ser aqui do pescoço. O braço tem que sair um pouquinho mais para baixo aqui, olha. Certo? Então o braço eu vou desenhar aqui, olha. Imagina que o braço, se você descer, ele vai vir até mais ou menos no meio da coxa. Certo? A mão dele. Vamos lá. Aqui está o personagem. Agora que eu fiz o personagem, eu vou cortar ele. Ah, mas onde que eu corto agora? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Vou cortar aqui. Onde eu estiver passando o lápis colorido. Pronto. Vamos começar a cortar. Cuidado na hora de cortar. Vou pegar aqui antes que a gente cabe errado. O que? Eu comprei esse. Pronto. 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 advised é pistola. Olha que legal, ficou meu personagem, que bonito, agora aqui você pode criar nele, vou colocar a orelha dele, fazer detalhes da orelha, o nariz dele, ele está bravo, se você fizer só a sobrancelinha caída assim, ele já não fica tão bravo. Vou colocar a cola da camiseta, a manga da camiseta, o final da camiseta aqui, vou fazer a camiseta bem aqui em cima, olha só, olha aqui, vou colocar assim, olha que legal, vou colocar aqui o final da calça, e o sapato dele, eu vou fazer dois potex aqui, é só o sapato, vou fazer o bolso da calça, o sapato do zíper da calça, prontinho, aqui vou fazer um potezinho, a mãozinha dele, muito bem, olha o meu personagem, vou fazer um detalhezinho na bola, muito bem, bom, espero que vocês tenham gostado desse personagem, dessa atividade de hoje, sobre simetria, um lado igual ao outro, e até a próxima aula, tchau pra vocês! Tchau, tchau!